Cooperar é fazer mais por um futuro melhor e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de Tapes e coopere com a Liga. Cicred. Gente que coopera, cresce. Motoristas estão enfrentando problemas para regulamentar o licenciamento e IPVA dos veículos no Estado. O problema ocorre devido a uma instabilidade no sistema do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Quem foi multado e pagou a penalidade não consegue emitir documento atualizado nos Centros de Registro de Veículos Automotores. Devido a falha no sistema, o DETRAN não recebe a baixa da multa, impedindo de trafegar aqueles que, na teoria, estão com a documentação em dia. Segundo o DETRAN, a instabilidade do sistema do DENIT é bem comum e não há previsão de solução para o problema. Motoristas que enfrentam problemas do licenciamento e IPVA devem procurar a unidade mais próxima e apresentar a placa do veículo para ter acesso à situação atualizada do veículo e do motorista.